Ensinar e aprender é fundamental, mas a abordagem está a mudar. O processo acontece um pouco por todo o lado. Passa cada vez mais por uma oferta inovadora e diversificada de atividades educativas nos jardins de infância e primeiro ciclo. Educação ambiental. Jogos. Sport básico de vida. Mandarim. Futebol. Atividade física. Cartoon. Higiene postural. Valeval. Yoga. Língua gestual. Isto é o Aprender.mais.cr, operacionalizado pela Câmara Municipal, Agrupamentos Escolares e Parceiros. Acrescentar mais à aprendizagem dos alunos, além do que está definido nos currículos em vigor, é o objetivo deste programa criado em 2014. O jaz vai à escola é uma dessas atividades. Sem necessariamente estar a explicar exatamente tudo o que se está a fazer. fazer com que os miúdos tenham contacto, contacto prático com aquilo que são os elementos fundamentais do jaz. Que possam experimentar o que é improvisar, o que é estar a acentuar o 2 e o 4. Vamos desenvolvendo uma série de exercícios muito variados, desde construção de instrumentos, exercícios de improvisação vocal, exercícios de improvisação rítmica, exercícios com instrumentos, que trabalham uma série de aspectos que são essenciais no jaz, mas de uma forma brincalhona. O que não é bem uma brincadeira é aprender a falar e escrever mandarim, mas o que se adquire para lá da história por trás de cada caráter é valioso e estrutural. A autonomia é fundamental para dominar esta língua. Nos últimos anos é vista como uma mais-valia pessoal e profissional, ou não estivéssemos todos de olhos em bico com a expansão económica e empresarial dos países asiáticos. A autonomia é uma competência fundamental, mas a ligação ao mundo e aos outros é inerente à condição humana. Para isso, uma língua não basta. Nem a voz. Histórias, jogos e lenga-lengas ajudam as crianças a aprender rapidamente outras linguagens. A conexão com os outros, mesmo com códigos tão diferentes, enriquece. Não é chinês, mas as bases de uma alimentação correta não são claras para todos. A consulta de nutrição é acompanhada por um membro da família. Depois da medição e pesagem, segue-se uma conversa onde se detetam problemas e erros. Existe uma certa falta de informação por parte dos pais. Os pais muitas vezes até podem ter boas intenções, mas não sabem bem como gerir a alimentação dos filhos. Isso provoca que os lanches não sejam muito saudáveis, que mesmo a alimentação que eles tenham em casa, que eles não tenham um aporte de legumes que devem ter, que não bebam tanta água como deviam, trocam-na mais pelos sumos, pelos refrigerantes, falta-lhes a fruta muitas vezes e acaba por acontecer muitos erros, mas principalmente o motivo principal será a falta de informação que ainda existe. Mais do que educar a criança, o trabalho envolve a família, ajudando a perceber e a implementar melhores hábitos alimentares em casa. Se não envolvermos a família é impossível nós conseguirmos mudar alguma coisa nas crianças. Primeiro há um rastreio em que são identificadas aquelas crianças que virão mais tarde à consulta, vindo à consulta já vêm acompanhadas pelo encarregado de educação, pelo pai, um avô e aí são dados os conselhos à criança, porque eu gosto sempre que eles estejam envolvidos e que tenham a percepção que é preciso fazer mudanças, mas principalmente para os pais. A consulta é mais direcionada até muitas vezes aos pais, porque as mudanças têm que partir deles, eles têm que as fazer. Neste trabalho de desenvolvimento global das crianças, um dos modos do aprender.mais.cr podia muito bem ser mente sã, corrupção e espírito positivo. Tentemos estimular as crianças, nesta idade dos 3 aos 6 anos, para a prática do yoga, desenvolvendo o seu mental positivo, a capacidade de se concentrarem também, de conviverem com as emoções positivas. Trabalhamos também toda a parte física, através dos asanas, que são as posições físicas, não é? E que lhes permite começar a compreender o seu corpo, a trabalhar o equilíbrio, a coordenação motora. Entre as atividades ligadas à inteligência motora e bem-estar, os ensinamentos passados na prática do yoga não ficam apenas na sala de aula e acompanham a vida. Este trabalho é um trabalho que irá ficar para toda a sua vida, aprendendo a respirar, aprendendo a quando estão um bocadinho mais chateadas exercícios que lhes permitem controlar o seu emocional e tentando sempre estimular o lado positivo da criança. E para cada problema existe sempre uma solução. Então é isso que nós pretendemos também com estas aulas e com esta prática do yoga aqui na região das Caldas da Rinha, estimulando o melhor que há no indivíduo. E dentro de cada um há tanto para descobrir. O desenho de cartoon é outra forma de desvendar capacidades. Porque é uma idade em que eles estão a absorver todas as aprendizagens e tudo aquilo que conhecem. Eles são altamente corajosos e motivados por si só. Esta hora que eu tenho com eles é o final de todos os dias. Eles não estão cansados, eles produzem da mesma maneira. E isto é um projeto piloto, também para mim é uma experiência nova. E estou a achar extremamente interessante a reação deles ao desenho. Agora, eles desenham cartoons naturalmente. Eu costumo explicar-lhes a ideia do super-herói. Portanto, falamos muito no filme dos Incredibles que eles são pequenos heróis, super-heróis, e não têm noção do super-poder que têm. E o processo é aprender a dominar o poder. Todos eles não achem que o poder de desenhar, não é? Um super-poder de desenhar. A ideia é dominar esse super-poder. Então temos estado a desenvolver estratégias para dominar esse poder que eles têm, natural e intrínseco, que é o desenho. Quando se é um super-herói, não se tem medo de mostrar e defender ideias. A parte criativa, o não ter medo de ter ideias, o não ter medo de passar essas ideias para um papel, o ganhar essa coragem e saber defendê-las. Acima de tudo, saber defender essas ideias. O cartoon é uma coisa espontânea, imediata, como aquilo que muitas vezes nós pensamos. Temos que aprender a estruturar as ideias para saber convencer que as nossas ideias têm algum aspecto positivo. A parte criativa é fundamental nas opções que nós tomamos na vida, nas boas e nas más, mas saber depois filtrar o que é que é importante de derreter ou não. E a criatividade que nós conseguimos desenvolver no cartoon. Ajuda-nos essencialmente nisso. Não é tanto o que eles fazem com o cartoon, não é como eles fazem o cartoon, mas sim o que o cartoon lhes faz a eles, o que provoca depois neles. Experiências diversificadas que potenciam um desenvolvimento profundo e pleno das crianças. Conhecem-se melhor, ganham confiança, adquirem competências. Neste tipo de trabalho os alunos estão muito concentrados, estão a desenvolver as suas capacidades auditivas, as suas capacidades rítmicas, as suas capacidades de respeito pelos colegas para poderem ouvir e depois transmitir também aos outros na sua vez. E é transversal a todas as aprendizagens que fazem aqui na escola, por isso é uma mais-valia, é muito enriquecedora, tem sido um trabalho muito, muito positivo em todos os níveis. Capacidades pessoais, inteligência emocional, bem-estar e melhores resultados escolares, mas principalmente crianças mais felizes. Viva o Peixe Mãe!